Bom, gente, e depois de quase, de mais de 24 horas de transmissão ao vivo aqui da Intendente Magalhães, nós da TV Alerj nos despedimos dessa primeira transmissão, uma transmissão histórica das 25 escolas que desfilaram na Série Prata aqui na Intendente Magalhães. Começou ontem e só está terminando, começou na sexta-feira e só está terminando hoje, domingo, já são quase 10 horas da manhã. Foi muito tempo, foi um trabalho muito bonito, de muita dedicação e muito importante, porque levando o carnaval do povo, o carnaval raiz, o carnaval popular para a transmissão em uma TV aberta, principalmente uma TV pública. Então a gente se despede, deixando a Unido Jacarezinho e agradecendo a tanta gente, agradecendo a todos os comentaristas que estiveram comigo e com o Fernando durante toda essa transmissão, os que estão aqui, Marquinhos, o Cabeção, a Ludmila, fora tanto os outros todos que participaram, fora as 80 pessoas, todas da TV Alerte, da Câmara 2, é tanta gente que só o Luciano, que é o nosso diretor, o diretor da TV Alerte, pode dizer. Mas, Mônica, deixa eu complementar, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia do trabalho, não é por acaso. Vocês, funcionários do Alerte, esses 80 profissionais fizeram história, não só para a TV, mas para o Rio de Janeiro. O que a gente recebeu aqui de agradecimento de sambistas, da população, vocês não têm ideia. E é muito difícil, como a Mônica falou, 24 horas, gente, de transmissão ao vivo. Começou na chuva e está terminando no sol. Gente, parabéns para vocês. Luciano, é a tua vez. Agradecer aqui ao presidente André Ciliano por ter confiado e deixado a gente fazer esse projeto. Agradecer aqui ao presidente Cleito, da Superliga, que acreditou nesse projeto, trazido essa parceria pelo vice-prefeito Milton Caldeira. E, sem dúvida, agradecer a todos que ficaram aí curtindo até agora, como a Mônica aqui, o Cláudio, o pessoal do jornalismo, a Potira, a Natália, os cinegrafistas, o Cleiton, o Freitas, que está ali dentro, o pessoal todo, a câmera 2. Porque, assim, sem essa equipe, sem essa equipe, nada disso teria acontecido. Porque eles chegaram aqui, são primeiros a chegar e são últimos a sair. E a técnica é muito importante para que o projeto se concretizasse. Então, agradecer aqui e dizer que vem mais coisas boas por aí. Vamos estar fazendo o Campeonato Carioca, o Grupo de Acesso A2, a Méri Colaria. Então, estou aqui só agradecendo a vocês aqui, Mônica, Fernando, Ludmila, Fernando, Marquinho. Só agradecimentos. Está certo. Só para encerrar aqui, uma palavrinha sua, Cabeção. Gratidão. Eu tenho só que agradecer ao Luciano, ao presidente André Siciliano, Cabeção, e a vocês pela paciência, pela parceria. Eu estou muito orgulhosa, estou muito honrada de ter participado desse momento histórico do Carnaval. Eu, como uma desfilante de tantos anos, me vem mais essa surpresa, essa benção de Deus. Muito obrigada. Aprendemos muito com vocês. Ah, que isso. Eu com vocês. Saí daqui um outro jornalista, com certeza. Eu estou muito agradecida, graças a Deus. Você, Cabeção. Ah, tenho que agradecer muito essa oportunidade, né? Eu estou falando, ele está fazendo um sinal aqui para mim. Eu falo aqui. É ao vivo, está bonito, está bonito, meu querido. Esquenta não. Aqui é tudo certo, aqui é tudo tranquilo. Essa equipe maravilhosa, como o Luciano falou, né? Porque muita gente está na frente da câmera, mas tem gente que está por trás das câmeras. Foi um trabalho árduo, né? São cinco para as nove da manhã e a gente está aqui cheio de gás. Então, muito obrigado. Também é você que ficou aí na sua casa, curtindo todas as besteiras que nós falamos aqui e todas essas imagens maravilhosas. E ano que vem tem mais. Obrigada, Marquinhos, está bom? Bom dia a todos. Eu acho que eu sou representante, assim, dos sambistas. Então, eu quero pedir bom dia. Quero pedir que esse carnaval retorne com uma força muito maior que essa. Foi um projeto lindo. Agradecido, lisonjeado. Por tudo que aconteceu, por tudo que nós vimos, que nós falamos, que foi mencionado. Acho que é energia pura. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá bom, pessoal. Então, é isso. Muito obrigada. Até a próxima. TV Alerj, o carnaval do povo. Salve de pau! Tchau, tchau! Salve!